Com a presença de representantes da Direção Nacional da Coral, da Revenda Pro Cor Tintas e Farroupilha, do Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e do Vereador Kiko Paese, foram apresentadas na tarde desta segunda-feira as duas opções de cor para a pintura do templo religioso. Até o final de fevereiro, a população de Farroupilha e da região está convidada a participar da votação que elegerá a cor para a pintura da igreja. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, um dos pontos e maior peregrinação religiosa do sul do Brasil, receberá nova pintura. Toda a parte externa do templo será pintado. A previsão é de que as obras estejam concluídas e encerradas até a Romaria do mês de maio de 2012. O técnico Luiz Felipe Escolari deverá ser o garoto propaganda do projeto de revitalização externa do Santuário de Caravaggio. O projeto Tudo de Cor da Coral está chegando em Farroupilha, numa parceria da ProCortintas e da Prefeitura Municipal de Farroupilha. As cores que serão aplicadas no Santuário de Caravaggio serão escolhidas pela população que está convidada a participar da votação por meio do site www.procortintas.com.br As duas opções e cores sugeridas para a pintura do Santuário de Caravaggio foram definidas a partir de significados bíblicos. Tanto na opção de número 1 como na de número 2, o dourado está presente. Uma das detalhes será em ouro, porque os magos trouxeram ouro para dizer que aquele menino que tinha nascido ele iniciaria o reino chamado reino de Deus. Então um detalhe será na cor ouro, que depois se juntará o ouro da cúpula para dizer assim que estamos todos louvando o mesmo Deus. Cores brancas, há algumas partes onde está o branco para significar a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição, então a cor da esperança. E depois tem duas opções, ou está numa cor um pouco mais clara da atual ou um tom azul para identificar-se com Nossa Senhora. Então são opções que nós escolhemos a fim de que possa ser um lugar agradável, de vida e de paz para a oração deste santuário. Mesmo que sejam 50 anos, terá o ano depois dos 50 anos para poder celebrar. Então alguma coisa nos vitrais, alguma coisa no piso do santuário que está precisando ser lixado, tratado, que ele não está bem. E depois provavelmente o altar. Então não sei se tudo vai ser possível em 2012. Então no caso, estamos concluindo o santuário velho para agora iniciar o novo e trabalhar aquilo que precisa com este santuário. Dentro desse projeto também as cores não serão as mesmas as quais está pintado o santuário? Uma renovação nesse sentido também, Padre Valmeiro? É lógico, as cores e os detalhes que queremos reforçar são para dizer assim, nós estamos celebrando aqui há pouco os 50 anos do santuário e queremos dar uma característica agradável e bonita a ele, já que temos essa oportunidade e parceria com as tintas coral. A pintura do santuário de Caravaggio deverá consumir cerca de 7 mil litros de tinta. A ação será desenvolvida por meio do projeto Tudo de Cor da Coral, em parceria com a ProCor Tintas de Farroupilha e Prefeitura Municipal. Era uma reivindicação nossa de bastante tempo e, como você falou, nós temos um projeto que nasceu no Brasil, que se chama Tudo de Cor para Você, onde nós procuramos algum ponto de interesse da comunidade, um ponto turístico de relevância histórica, com o envolvimento da comunidade na seleção desses pontos, na escolha de cor, treinamento também de pessoas da comunidade com a restauração, com a pintura. E fechamos esse projeto todo geralmente com uma festa. Então, esse projeto começou no Bixiga, em São Paulo, em 2008. Hoje nós temos já 10 grandes projetos feitos no Brasil, esse ano nós temos um outro projeto em Paraty, em fevereiro. E todos esses projetos geralmente têm um padrinho. Os dois últimos projetos que nós fizemos em Florianópolis e Fortaleza, Fortaleza, nosso padrinho foi o Fagner, cantor que todo mundo conhece, e Florianópolis, o Guga, o nosso tenista. Aqui para Caravajo, nós estamos finalizando com o Felipão, que também é devoto de Nossa Senhora. Então, tem tudo de bom esse projeto aqui para ser um excelente projeto. Então, nós estamos também muito honrados em ter a oportunidade de trazer esse projeto para cá. E, sem dúvida, agradecemos o envolvimento da imprensa, do Padre Volmir, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do nosso parceiro aqui, a Procor. E, mais uma vez, muito obrigado. Como funciona o projeto? O que compete a Coral? O que compete ao revendedor da Coral em Farroupilha e também ao Poder Público Municipal? Bom, esse projeto que nós estamos fazendo aqui, ele é um projeto que nós chamamos de tudo de cor cooperado. Então, existe uma parte que é da Coral e uma parte que é do nosso revendedor aqui. A Coral, ela entra com a tinta, com a especificação técnica, com toda a orientação necessária para a pintura. A loja, ela entra no link da Coral com a Prefeitura e também é ela que prepara, na realidade, as tintas aqui no local para serem aplicadas aqui no santuário, no caso. A Prefeitura, ela está entrando com a parte que é a mão de obra e é isso. São esses três pontos principais aí que envolvem o projeto.